Eu sou Mug Canazzi, o produtor musical e engenheiro de gravação e mixagem. E um apaixonado por música. Música sempre esteve presente em toda a minha vida. Na minha família, desde cedo. Música fazia parte da nossa casa o tempo inteiro. Comecei a ter uma admiração especial. Uma curiosidade muito grande de como aquela mágica chegava e me influenciava tanto. Um dos lugares responsáveis por isso é esse estúdio que eu estou hoje. Que chama-se East West Recording. Esse estúdio foi construído por um senhor chamado Bill Putnam em 1957. Indiscutivelmente um dos melhores estúdios do mundo. Eu fiz uma quantidade muito grande de discos aqui. E nessa sala especificamente onde eu estou, que é o Estúdio 1. O Thriller foi feito, o Rattle & Hum, o YouTube, Frank Sinatra, David Bowie. Todos os maiores artistas da música contemporânea passaram por aqui. Os estúdios são todos equipados com consoles muito especiais. A principal característica desses consoles é, sobretudo, a qualidade dos pré-amplificadores dela. O que eu particularmente sou viciado. É isso que me traz aqui hoje. Chegou para mim o V402. O novo pré-amplificador da Neumann. Eu fiquei absolutamente surpreso com a qualidade desse pré-amplificador. Ele tem uma clareza que é muito difícil de encontrar. Sobretudo nos componentes novos. A profundidade é extraordinária. Ele soa gigante. De um tamanho absurdamente grande. Mais do que tudo, e o mais importante para mim, é como ele é amigo da música. Como é musical. Tudo que você pluga e sai do outro lado, já vem com cara e cheiro de música. O que faz com que a nossa vida no estúdio fique bem mais fácil. Eu tenho que agradecer a Neumann por ter disponibilizado uma ferramenta tão valiosa para a gente no estúdio. Parabéns, Neumann. Só tem um problema. Eu queria ter pelo menos mais uns 23 dele comigo. Um abraço.